Em Balsas, moradores do bairro de Fátima foram surpreendidos no início da tarde desta última quarta-feira com a queda de um avião de pequeno porte. A aeronave transportava o piloto Tiago Medeiros Cardoso e um segundo tripulante, o mecânico Enoch dos Santos Pereira. Segundo informações, um monomotor havia saído de São Luís com destino a Barreiras, na Bahia, quando parou em Balsas para abastecer. Ao levantar voo, perdeu altitude e acabou caindo, atingindo alguns imóveis. Na residência mais atingida, havia um morador que não ficou ferido e passa bem. Com a ajuda de uma escada, moradores ajudaram os tripulantes a saírem do avião. Segundo informações, no interior da casa mais atingida pelo avião, os cômodos ficaram completamente destruídos com o impacto do acidente. Nos outros prédios, houve uma perda parcial de alguns cômodos. Sr. Nonato, que mora próximo ao local, estava na porta de sua casa na hora do acidente e relata como aconteceu. Eu estava bem aqui sentado, pipocando, pipocando no avião, pipocando, meu Deus do céu, vem cá aqui na minha casa, meu Deus do céu. Aí, quem levantar para mim correr aqui? Aí, ele falou assim, de uma vez, assim, doitão. Aí, com medo de poeira, dessa pissarra que arrumou fora aí. E aí, a mulherzinha correu ali de vermelho, entendeu? Aí, eu digo, mulher, corre para cá, que o avião está caindo aqui, o avião caindo aqui. Cadê o avião, menino? Digo, é aí, olha. Vem aquela poeira, não sabe? Aquela poeira. Aí, o avião correu, olha. Carro, uma escada, uma escada, botaram aqui para o avião. Pegou uma escada, botou ele com o piloto desse lá, botaram lá. O tenente-coronel Pablo Willis, do Corpo de Bombeiros, que coordenou as equipes de socorro no local, falou sobre os procedimentos realizados, como a evacuação do local e a prevenção de incêndio na localidade, para a maior segurança das pessoas que residem e trabalham nas proximidades. Isso entrou uma ocorrência aqui para nós, via plataforma 93, identificando que teria uma aeronave que teria sofrido uma queda ali no bairro de Fátima, nas proximidades. do centro de balsa. Então, imediatamente deslocamos, caminhão de combate a incêndio. Chegando no local, o SAMU já estava no local, juntamente com a polícia militar. E o SAMU efetou o transporte de três vítimas, sendo dois tripulantes da aeronave, um piloto e um mecânico, e mais um morador de uma das residências afetadas. Vale ressaltar que todos saíram caminhando do cenário, tiveram ferimentos leves, foram transportados ao hospital municipal e, em seguida, já receberam alta, retornando, inclusive, à cena do acidente horas depois. Então, desta forma, o Corpo de Bombeiros, ao chegar, já efetuou o isolamento de toda a região e determinamos que fossem evacuadas todas as edificações daquele quarteirão, tendo em vista um vazamento de combustível considerável da aeronave. Então, desta forma foi feito, acionamos também a companhia de energia elétrica para que efetuasse o desligamento de toda a rede de energia, para que todo o trabalho do Corpo de Bombeiros fosse feito com extrema segurança. Então, já fizemos o resfriamento local, juntamente com a água e LGE, que é um líquido gerador de espuma, que é um material propício à questão de incêndios relativos que ocorrem em aeronaves. E, desta forma, começamos os procedimentos de tentar retirar a aeronave. Foi feita uma análise técnica, juntamente com o técnico em manutenção, que tem aqui em Balsas, devidamente autorizado pelo proprietário da aeronave, pelo SERIPA, que é o órgão responsável pela investigação. Então, foi verificado que não havia mais combustível nas asas, o combustível já tinha vazado. Então, procedemos com a retirada da aeronave, tendo em vista que o ambiente era seguro para fazê-lo. Então, assim fizemos, retiramos. A missão foi concluída por volta de 21 horas. Desta forma, a aeronave ficou sob guarda de uma mecânica de aeronaves que tem aqui na cidade, devidamente autorizado pelo proprietário da aeronave. E agora é aguardar os procedimentos relativos à investigação, que será coordenado pela SERIPA. Amanhã, a SERIPA já nos informou que estará presente aqui na cidade, já para iniciar e poder proceder à investigação, para poder tentar esclarecer os fatos e chegar a uma conclusão do porquê da queda da aeronave. A área do local onde caiu o avião, os locais, as residências, os prédios atingidos, eles também ainda continuam isolados, porque pode ocorrer o risco de ainda poder estar caindo algum detrócio. Isso, assim. A gente teve uma residência bem afetada, onde teve todo o telhado danificado e alguma estrutura física relativa à alvenaria. E duas residências ao lado, que tiveram danos, mas bem menores. Então, as duas residências ao lado, a gente teve condições de liberar para a utilização. No entanto, a residência principal que foi afetada ainda continua interditada. A partir da vistoria do SERIPA, dos procedimentos de investigação, aí sim será liberado para que os moradores e os proprietários iniciem os serviços de recondicionamento da estrutura. E aí Tchau, tchau.